Já faz tempo que o senador Canedo deixou de ser cidade dormitório para entrar na lista das que mais crescem na Grande Goiânia. Quem vive aqui quer ter negócios, família e uma história profissional que cresça junto com a economia do município. É um município que cresceu, né? A gente viu crescer. Vim pra cá de barraca na época. Tem 32 anos que eu moro aqui. E é um prazer morar aqui em Senador Canedo, que nasci em Goiânia e vim trazer meus filhos pra ser criado aqui em Senador Canedo. A origem de Senador Canedo se mistura com a história de personalidades, como a do primeiro político goiano a ir para o Senado Federal, Antônio Amaro da Silva Canedo. Segundo os registros, ele era dono das terras que hoje formam a cidade de Senador Canedo. A comemoração de aniversário de 32 anos da cidade vai ser sem as tradicionais festas devido à pandemia de Covid-19. Mas não vai passar batido. Na programação, entrega de caminhões e tratores adquiridos com recursos municipais. A população já começa a perceber aí o fruto do nosso trabalho, que a gente também fica na expectativa, como cidadão, de ver o resultado dessa gestão. E o resultado tá aí. Hoje são 18 caminhões, a gente vai entregar mais 28 máquinas fora. O que a gente tá fazendo no saneamento, acabando com aquela velha falta de água. Vamos vacinar os professores, entregar o kit merenda para 100% dos alunos. Então tem muita coisa boa acontecendo. Hoje é um dia de festa pra gente. Também como forma de comemorar a importante data para a cidade, o governador Ronaldo Caiado lançou a obra de duplicação da GO-010, rodovia que liga o município à capital. Essa obra aí, quem pode expressar, tá certo, a alegria de entê-la, são exatamente os prefeitos, as pessoas que transitam por essa região. É uma obra que o prefeito e o senador Caneto acabavam de me dizer ali, é o caminho aqui da tenda. Ele dizia, governador, eu cheguei pra pedir e já tava com tudo já pronto pra já começar a essa duplicação da rodovia da GO-010. Serão 10 quilômetros de rodovia ligando o Jardim das Oliveiras ao entroncamento da GO-415 em Senador Canedo. E dentro desse percurso, será construída uma ponte com 50 metros de extensão. Uma obra avaliada em 31 milhões de reais e que tem a previsão de ser entregue em um ano. Essa é uma das saídas da cidade com maior contagem de tráfego. Então, é muito importante que ela seja duplicada pra gerar fluidez, segurança e conforto ao usuário das nossas rodovias. Um verdadeiro presente para os canedenses.